Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, mais uma vez vou vos trazer uma receita de família que nós costumamos fazer aqui em casa, a receita chama-se o filhado de meia lua e dá para comer tanto quente como frio, portanto eu vou vos mostrar como é que se faz, espero que vocês gostem e bora daí! Bom, então trago-vos os ingredientes que eu vou usar nesta receita, aqui tenho dois peitos de frango, uma cebola, dois dentes de alho, cognos frescos, um ovo, um pacote de natas, um pacote de ketchup que eu vou usar pelas colheres, aqui tenho vários ingredientes juntos, eu vou vos mostrar quais são, que é o que eu vou usar para temperar o frango para fazer o folhado, portanto, tem sal, o sal é a gosto, mas tenho alho, tenho orégãos, tenho pimenta, são várias pimentas juntas, tenho paprika que é pimentão doce, e tenho também o cariole, ok? E o azeite, usem o azeite ou então o óleo de coco também para fritar, e uso também esta massa, já pré-feita, portanto, é mais fácil e é boa a massa, pronto, depois eu vou vos mostrar como é que vai ficar com a massa no final, ok? Até já! bom, aqui vocês tem água a aquecer, numa panela, eu já tenho este já que faço pra aquecer a água aqui, depois, quando a água estiver a ferver, é só meter os peitos cá dentro, e o tempero, que eu vou deixar na descrição, portanto, todo o tempero que está aqui, vai estar as quantidades, e o que é que tem aqui, para toda a gente seguir e poder fazer lá em casa. Então, eu meto os peixes de frango na água, assim que ela levantar a fervura, e adiciono todos os ingredientes ao mesmo tempo, que é para o frango poder tomar o tempero. bom, a nossa água já está a perder, eu vou colocar aqui depois para alhecer, e deixar cozer, com a água depois do tempero, eu já resolvi muito lá, é só cozer um pouco, preparado, e agora deixar os peitos tomar o tempero, e cozer, durante cerca de 10 minutos, e depois vamos desfiar-o mais para a frente, ok? agora eu vou cortar a cebola, e vou cortar os cogumelos, quando vier, já venho com tudo cortadinho, que agora vocês vão ter que ficarem à espera do vídeo, ok? até já. bom, o frango já está cozido, como ele era um pouco grosso, eu dei um golpe, deixei entre 10 a 15 minutos, deixei um bocadinho mais do que os 10 minutos, aqui já cortei, já preparei a cebola, já cortei assim todas as seguidas, e já cortei também picado o alho, e os cogumelos também já os cortei assim laminados, vou desfiar o peito, e depois quando tiver desfiado, vou então começar a cozinhar, ok? bom, eu já desfiei o frango, ficou assim, usei a ajuda da Bindi, claro, e agora vou-vos mostrar como é que eu vou fazer, a pompa de azeite, que dá para o meu frigideiro, também, depois eu vou juntar a cebola aqui, com o cogumel do ar, e aqui deste lado eu vou fazer o frango, gritar um bocadinho, se quiserem pôr mais um pouco de tempero, podem pôr mais um pouco de alho, por favor, bom, agora esta cebola já está quase quase, vou então pôr, aqui o frango, por bem e lhe dá bastante, depois fez, aqui assim os bocadinhos amarelos, foi do tempero de bocadinho que eu pus, está bastante bom, agora vai levar a nossa cebola, tudo bem, o frango de bocadinho, porque você vai levar a nossa cebola, tudo bem muito bem, mas para a gente se vai levar a nossa cebola, por aqui, e de rato, o frango de bocadinho, Agora, depois de bem envolvido, vamos colocar as natas. E um pouco baixo, se só umas forem pouco, acometam um pouco mais. Aqui são os clientes também, vou buscar ali o quintal. Depois de bem envolvido, vamos colocar também algumas brinquedas sobre aqui. São muito importantes para ter a nossa pesquisa. Vamos adicionar o ketchup, mais ou menos umas 3 colherzinhas. Vamos envolver bem. Aqui nesta fase podemos pôr um pouco mais de pimenta. Bom, agora que já está, vou tirar do lume. Vou deixar afetar um bocadinho. Pronto, portanto, já passei um pouco. Aqui de boa forma que eu uso papisias. Vou colocar a massa. Eu acho que é uma massa folhada que já é própria para fazer assim uns folhados. Agora é preciso que vocês puxam aqui a massa para um bocadinho. Metem o recheio aqui dentro. Se for exagerado, não metem tudo. Claro, só depois não vou conseguir puxar. Só atenei. E depois a massa dá a volta. Para ficar bem simples. Como já estou habituado a fazer, já sei que os dois peitos que farão assim mais ou menos é o ideal. Vamos decorar, vou colocar a massa por dia como é Vamos aguardar aqui o primeiro peito aqui. Vamos aguardar aqui o pé. Vamos aguardar aqui o meu bocadinho. Vamos aguardar aqui o meu bocadinho aqui. Vamos aguardar aqui a massa. Vamos aguardar aqui o meu poço. Golando aqui. Fas na massa,不起. Corto o excesso. Bato a gema do ovo. E colocam assim com o pincel por cima. Deixam assim bem espalhado. E depois vai ao forno pré-aquecido a 180 graus. E depois já voltamos com ele já feito. Ok? Até já. Bom pessoal. Este é o resultado final do nosso folhado. Como disse. Dá para servir assim quente. Ou esperar e ficar frio. Eu prefiro comê-lo frio do que quente. Eu deixo-vos na descrição do vídeo. Eu vou vos deixar todos os ingredientes que usei para fazer o nosso folhado. Espero que tenham gostado do vídeo. E inscrevam-se no nosso canal para dar uma força. Ok? Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.